De volta ao vivo nessa segunda-feira, eita segundona, mandar um abraço pra você que nos assiste em toda Manaus. Abraço pro meu amigo Jorge Luz, lá do Vila da Prata, ligadinho aqui no programa agora, motoqueiro da madruga, hein Jorge? Olha só pessoal, sabe quem vai dar o recado agora pra você, um recado muito importante? É a nossa Mariana Rocha. Mariana. Oi pessoal, chegou o grande momento aqui do programa, agora é a hora que vocês podem ligar pra participar. Vamos lá? Alô? Alô, quem fala? Mariana, você tem casaco de novo na TV? Mãe? Claro né, já tô cansada de falar pra você colocar esse casaco. Fica saindo do calor pro frio sem se proteger, pra depois ficar gripada e tossindo. Pode deixar, a senhora não precisa ficar preocupada. O casaco está aqui e o xarope Vick 44E também, que tem uma fórmula exclusiva que recobre a garganta, a expectorante e combate a tosse. Aprendeu direitinho, né? Mas é claro, tudinho com a senhora. Agora vamos explicar pro pessoal de casa como funciona? Esse aqui é um comparativo de Vick com os outros xaropes. Olha como a fórmula exclusiva de Vick 44E recobre melhor a garganta pra diminuir a irritação que causa a tosse. Por isso é tão eficaz, não é mamãe? Exatamente. Que orgulho da minha filhinha. E para os sintomas da gripe, no norte é Vick. Beijos mãe. Beijos. A mãe da Mária é bem cuidadosa, né? Obrigado, Mariana. Olha só, minha gente, sabe que horas são aqui em Manaus? São 11h30 na capital amazonense. Pra você que nos assiste, muito obrigado por sua audiência. E nesse momento, está no ar com a Cora Comunidade. Agora chegou aquele momento pra gente falar da denúncia, né? Das pessoas que sofrem diariamente, todos os dias, quando saem de casa e vê aquela presa equipada, aquela coisa, sabe? Aquela coisa feia das ruas. Porque os moradores do Nossa Senhora de Fátima, na Zona Leste de Manaus, eles reclamam da falta de asfalto, minha gente. Em uma rua que faz fronteira, é a rua que faz fronteira com o bairro do Amazonino Mendes. No mapa da prefeitura, só pra você ter uma ideia, a via aparece como uma área de praça, que já é asfaltada. Vamos ver a reportagem de Priscila Graff. A situação da Rua 50 é esta. Ao invés de praça, tem muito mato e resto de cascalho batido no barro. A dona Marlúcia disse que ela perdeu as contas de quantas vezes precisou capinar a área pra facilitar a passagem. Hoje mesmo de manhã eu fiquei até quase uma hora da tarde capinando ali, ó. Vocês viram ali. Pra tentar amenizar. Amenizar o mato, né? Porque o que a gente quer mesmo é que eles venham fazer, né? Ou uma escada, ou uma rua pra nós, né? Pra ficar melhor, né? Porque a gente sobe, a minha filha sobe quatro horas da madrugada aqui, ó. Pra pegar uma rota ali em cima, é perigoso, né? O Andrius também se sente prejudicado com a falta de asfalto na rua. Ele começou a construir a casa dele no ano passado. Mas desistiu de continuar com a obra por causa das dificuldades de acessar a rua pra descarregar o material de construção. O carro que traz o material de construção não para aqui. Se você pode dar uma olhada, visualizar, eu não posso. E até esse mato alto aqui? Esse mato alto. Que dificulta mais ainda, né? A segurança principalmente também. A rua 50 fica no Nossa Senhora de Fátima e faz divisa com o bairro Amazonino Mendes, na Zona Leste de Manaus. Há mais de 20 anos que o asfalto é só promessa. Seu Valdemir chegou a comunicar à prefeitura sobre a situação. E até agora, nada foi feito. Eles disseram que iam fazer a rua, né? Então, desde esse tempo, desde quando nós moramos aqui, desde que fundou o bairro, essa rua não sai. No mapa da prefeitura, o que eles dizem para o senhor em relação a essa rua? Que aqui é uma praça de alimentação. 20 anos. São só 20 anos. Não são 20 dias. Não são dois dias. São 20 anos. Agora, mostra para mim rapidinho, Cris. Cris, mostra para mim rapidinho. Aqui na nossa tela, a pouca vergonha da rua. É uma praça. Está lá no mapa da prefeitura, que é uma praça. Minha rua 50, que faz divisa com o bairro do Armando Mendes. Aí, olha só. Lógico que não vai descer carros de construção, nem ambulância, nem polícia. Tu acha que as pessoas vão danificar os carros? Não, né? Aí, quem sofre com isso é o morador. Ainda tem uma nota aí que a Secretaria Municipal de Infraestrutura informou, que atualmente está com serviços no bairro próximo em relação à via solicitada. E eles destacam que a mesma já consta na programação para ser atendida com urgência. Programação para ser atendida com urgência. Toda vez é isso. Semana passada eu não esqueci do que eu vou cobrar de a 5, não, viu? Lá da Cidade de Deus. Do Cidade de Deus da rua. Se não estiver pronto, a gente vai mostrar de novo aqui no programa da comunidade. E a gente espera providência para a rua 50 aqui, né? Do bairro já mostrado aqui no programa da comunidade. E olha só, minha gente. Daqui a pouco a gente continua com comunidade. Mas antes, a nossa Marcinha, ela já está aqui do lado. Na banquinha aqui, né? Que ela sempre traz coisas boas, né, Marcinha? Deixa comigo, Bruno. Olha só, gente. A gente que é mulher precisa se prevenir contra a osteoporose. Sabia que a osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos, provoca dores, deformações na coluna e é uma das principais causas de fraturas? Por isso, você não pode tomar qualquer cálcio, não. Para prevenir a osteoporose, tome calcitrã. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu sentia muitas dores nos ossos por causa da minha osteoporose. Eu tomava um outro cálcio que não estava resolvendo. Até que uma vizinha minha me falou sobre o calcitrã, que ela tomava e não sentia mais dores. Então eu resolvi tomar calcitrã. Minhas dores desapareceram. Só calcitrã resolve. Viu? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Agora, se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, tome esse aqui, olha. Calcitrã MDK. Milhares de pessoas já se beneficiaram tomando calcitrã. Tome calcitrã. O cálcio certo para você não se arrepender depois. Calcitrã está à venda em todas as farmácias do Brasil. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque calcitrã por outro cálcio. Bruno? Não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Você falha assim na próxima vez. Eu vou até entrar aí. Vem pra cá, vem, porque a gente vai até a Zona Norte agora, viu? Seguindo com a nossa roda da comunidade, né? Com a nossa agora comunidade. A gente vai trazer aí a denúncia dos moradores da comunidade Santa Marta. Eles pedem socorro. Eles reclamam que nunca viram asfalto nas vias. E as ruas estão tomadas por buracos, mato alto e toda aquela falta de infraestrutura que a gente já ouve por aí, infelizmente. A Priscila Gama foi lá conferir e é ela que traz as notícias e informa pra gente essa situação lá da comunidade. Priscila. Olá, Márcia. Bom dia pra você. Bom dia a todos que acompanham o programa da comunidade. Olha, hoje a nossa equipe de jornalismo veio acompanhar a realidade dos moradores aqui do Santa Marta. Eu estou aqui na Rua da Paz e a principal do bairro é aquela ali, asfaltada. Claro que a gente observou que em alguns trechos da rua principal do bairro também existem alguns buracos, né? Uma dificuldade aí no asfalto. Mas essa rua aqui que a gente observa, olha só, muitos moradores com carros, moto, passando muitas casas. Vamos tentar falar aqui com a gente? Fala com a gente rapidinho. Como que é passar por essa rua sem asfalto? A gente está vendo que hoje não está chovendo, mas quando chove, como é que fica pra ser de casa? É complicado, olha aí, pra vocês verem aí, né? A gente vem, ao invés de lavar a moto, faz as coisas aí, não dura, não, as coisas acabam amortecedor, esses negócios. Fora que às vezes quando chove, alaga tudo pra dentro da casa, pessoal, tudo... Não dá pra sair? Não dá pra sair, não. Muito obrigada pelas informações. Olha só, o morador aqui da Rua da Paz falando dessa dificuldade de andar nas ruas desse jeito, né? Não tem asfalto aqui, a gente está observando muita lama empoçada. Essa água aqui, ela tem um mau cheiro, é, acreditamos que seja a água, né, das casas, do esgoto das casas aqui de perto. A gente vai já já mesmo falar em relação a isso. Agora tem uma moradora aqui, a dona Gilmara, que foi, que ligou pra gente. Dona Gilmara, bom dia. Uma situação difícil, não tem asfalto aqui. Não tem asfalto. E a gente já fomos reclamar lá com o secretário de obras, ele diz que essa rua aqui não existe no mapa deles. A gente está vendo que é uma rua estreita, não sai tão caro, não é uma coisa tão absurda assim, né? Não é tão absurda assim. Tem outras ruas bem maiores do que a nossa ali e asfaltada, e a nossa não foi asfaltada ainda. Não tem asfalto. Essa água que expôs aqui é das casas, é água de fossa mesmo, porque tem um mau cheiro, né? Tem um mau cheiro, é das pias das pessoas, que antes era fossa, né? Como os outros moradores vão falar, que são mais antigos do que eu aqui, era pior do que é hoje aqui, né? Tá certo. Vamos falar agora de um outro problema, que além do asfalto, né, do saneamento básico, a gente observa que não tem a dona... É Railane, né, dona Railane? Bom dia. A gente está participando do programa da comunidade. Fala pra gente as suas condições. Outro problema é que quando chove, as casas alagam, tudo por conta do igarapé que fica mais ali ao fundo da rua, é isso? É isso. Eu cheguei aqui há 10 anos, né? Já tem 10 anos que eu moro aqui, aí logo no início foi muito sofrimento, porque alagava, todo dia alagava quando chovia bastante, né? Certo. Muito obrigada pela sua participação, Márcia. Nós estamos aqui no Santa Marta. Essas são as reivindicações dos moradores. Não tem asfalto, vocês podem ver imagens da rua nesse momento, não tem asfalto. A água que escoa, né, que sai das casas, ela escorre pela rua também, não tem como escoar essa água, ou seja, não tem saneamento básico. E mais ao fundo na rua ali, no finalzinho, tem o igarapé que sempre quando chove, transborda, e as casas que ficam aos arredores, elas sempre são prejudicadas. Então fica a reivindicação dos moradores aqui do Santa Marta, e a gente acredita que assim como eles esperam por uma resposta, nós também, Márcia. Porque a gente acompanha de perto a realidade dos moradores, e a gente sabe que assim como é difícil pra gente chegar na comunidade, porque desde o início do bairro a gente já vem aí vendo a situação das ruas que não é muito fácil, e aí a gente encontra aqui a Rua da Paz nessas condições, a gente faz aí o apelo dos moradores pelo asfalto, pelo saneamento básico, e também pela drenagem do igarapé. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Priscila. Obrigado. Rua da Paz nada, né, essa é a Rua do Inferno. Rua do Tormento. Essa é a Rua do Inferno, olha só que absurdo, gente. É a Rua do Tormento. Que absurdo. Eles nunca viram asfalto por lá. Nunca. Nunca. É isso que me deixa mais triste. É, a gente fica triste, a gente fica indignado, a gente vê que um serviço de infraestrutura ausente, ou seja, sem asfalto, com um monte de buraco, sem saneamento básico, acaba desencadeando tantos outros, como a gente já comentou aqui, o Bruno já comentou na primeira reportagem de comunidade que ele chamou aqui. Como é que tem um saneamento básico e tem saúde? Cadê as políticas públicas de saúde? Aí daqui a pouco começa a vir o programa do Ministério da Saúde, né, trazendo aí, cuidado com a dengue, né, cuidado aí com a leptospirose por causa do rato, que o xixi do rato dá leptospirose. Cuidado, como cuidado? Como é que a comunidade resolve um problema que é do poder público? Às vezes resolve, porque às vezes eles vão cotando, vão fazendo cotinha, e a gente tá vendo que nessas ruas, por exemplo, tem muito cascalho, muito resto de cerâmica que eles fizeram ali, a compra, deve ter feito a cota, dinheiro que eles poderiam gastar com um curso melhor de inglês pra filha, com uma alimentação melhor, com o lazer e esporte, por exemplo. E a gente vê a população lamentando a nossa infraestrutura. É uma tristeza. Nós mantivemos contato com a Semif, né? Aí foi a resposta. Disse que tá na programação, pra ser atendida com urgência. Qual é a urgência da Semif? Será que a urgência da Semif é a mesma que a tua? A mesma que a minha? Ou pior, o que é tratado com urgência pela Semif? É a urgência desses moradores? É o tempo de espera que esses moradores precisam ter, pra eles verem essa rua atendida? Olha só isso. É um absurdo, né? Vamos ver o que é essa urgência e quanto tempo que vai ser atendida a Rua do Tormento. Não é nem a Rua da Paz, é a Rua do Tormento. 11h42. 11h42. E você confere daqui a pouco. Motoristas do transporte executivo fazem paralisação na bola do produtor para pedir mais segurança. O trânsito por lá ficou parado. É depois de intervalo. Conta já. O trânsito por lá ficou parado.